De gente que diz que o Bitcoin pode existir, que o Bitcoin só existe por conta deles. Esses caras são nada mais nada menos que a IBM, mas a notícia não é da IBM, não é da IBM, mas é uma notícia muito interessante. Seguinte, pesquisadores calcularam o poder computacional necessário para quebrar a curva elíptica de 256 bits. A mesma curva elíptica utilizada para geração de wallets no Bitcoin, inclusive no Ethereum, nos primórdios, né? E aí os caras se calcularam, cara, então fizeram um... lançaram um paper, tá? Fizeram um paper dizendo aí, olha, para quebrar uma chave, 256 bits de curva elíptica, né, ECDSA256, a mesma que o Bitcoin faz, que a IBM diz que deixa existir porque eles já quebraram faz tempo, né? Então os caras fizeram esse paper aqui, explicando o processo, tal, o cálculo todo. Então está calculado oficialmente, oficialmente. É o seguinte, para você quebrar em uma hora, uma hora, você precisa do equivalente a 317 milhões de qubits. Aí você quebra. Para quebrar em um dia, em um dia, você precisa de 13 milhões de qubits, tá? Para quem não sabe, 10 elevado a sexta aqui, é só colocar seis casas, seis zerinhos que você chega no número, é um milhão, tá? Então dá 13 milhões de qubits. A IBM, aquela que diz que o computador quântico já quebrou a criptografia do Bitcoin e por isso eles... O Bitcoin só existe porque eles deixam... Cara, eu vou tirar sarro disso para o resto da minha vida. É óbvio que não tem nenhuma fala oficial da IBM, não tem link. Isso aí é funcionário da IBM me falando, me falando, tá? Meus ouvidos captaram este tipo de absurdo, tá? Este tipo de absurdo. A IBM, com o seu maravilhoso poder computacional, possui 127 qubits. Para quebrar em um dia, precisa de 13 milhões. A IBM tem 127. Não milhões. Não, tem só 127 qubits. De acordo com eles mesmos. 15 de novembro de 2021. Recente, né? Recente. Lei de Moore é suficiente aí? Dobra a cada 18 meses? Cara. 127, para não dizer mais que 126. É mais que 17,99 também do New Bank. De repente é por causa disso. Deve ter alguma correlação, né? Então os caras fizeram esse estudo. Chegaram à conclusão. Publicaram o paper acadêmico. Publicaram o paper acadêmico. Que está no link para vocês aí na tela, tá? Mostrando que através de cálculos e taranã. Olha lá. O Albert colocou quebraria em 102.362 dias a IBM. Por isso que ela deixa o Bitcoin existir. Mas é que o cara me falou que já teria quebrado. Essa aqui foi tensa, sabe, Albert? E essa, o que pegou, o que pegou foi o cara falar. E eu falei, mas como, cara? Ele falou, é, é, o Bitcoin... Ah, não. Pô, IBM. Eu queria encontrar o cara hoje de novo. Eu queria encontrar de novo. Mandar, mandar essa notícia para ele. Falar, quanto que a IBM tem mesmo que vocês quebraram o Bitcoin? E o Bitcoin só existe porque vocês deixam? Vocês não querem destruir? Pois é, cara. É, né? É vergonha sem tamanho. É vergonha sem tamanho. Eu juro, aquele dia meus ouvidos sangraram. Não, 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 não sangraram, né? De verdade. Sangraram, assim, é. De dor interna. Eu derreti por dentro. Vocês entendem? Vocês entendem? O que que... Mano, aquilo foi um absurdo sem tamanho. Eu até compartilhei aqui na live, né? Se eu pouco me engano. Os dados da defesa. Era um cara que estava palestrando na Finlândia. Eu assisti uma palestra na Finlândia. Sobre computação quântica. E como isso poderia impactar o universo das criptomoedas. Isso foi uma pá de anos. Foi 2018, se eu pouco me engano. E o cara botou slides lá, tal. Isso da defesa, né? O cara era um representante da defesa finlandesa. Aí, dos estudos deles lá. Cara, precisava de uma quantidade monstruosa de QBits. Pra poder quebrar, por exemplo, um Shadow 5.6. Pra poder quebrar um Shadow 5.6, né? Pra poder quebrar a curva elíptica precisava de mais. Eram os números. Já eu mostrei aqui na live. Eu abri lá o arquivo, né? Compartilhei aqui. Tem uma live antiquíssima com slide. Eu compartilhei o slide do cara. Eu bati foto. Falei, nossa, que maravilha. E aí, eu escuto o cara da IBM vir falar pra mim que a IBM já tinha quebrado com o seu computador quântico. Já tinha quebrado a criptografia do Bitcoin. E que o Bitcoin só existia porque eles deixavam. Pra não causar um colapso, tal. Pois é, cara. Mas tá aí, ó. Números pra vocês. Então, argumentos, argumentos. Quando vocês ouvirem. Ah, olha só. O risco que tem as criptomoedas. Ah, a computação quântica tá aí. Não usa criptomoeda porque vai tá tudo comprometido aí pela computação quântica. Cara. Ó, publicação de 25 de janeiro de 2022. Dados super, super atualizados aí pra vocês. Nossa, uma pool. Qual que você prefere? O rap da Hacker, da Bitfinex? Satoshi Nakamoto está vendendo 21 milhões de bitcoins? Ou o Bitcoin só existe porque a IBM deixa? Adorei. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto